Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo Dessa vez trazendo pra vocês um vídeo gameplay comentado de Saints Row 4 para Xbox 360 Bom galera, não baixei esse jogo pro PC, baixei apenas para o Xbox E joguei ele aqui por um tempo, já faz... aí eu tinha parado de jogar... eita, que que é isso? Já faz maior cota que eu parei de jogar esse jogo E voltei a jogar esses de atrás aí e falar, vou fazer um vídeo pro canal E esse vídeo também é meio que especial, porque eu consegui fazer a Easy Cap pegar certinho galera Eu tô gravando esse vídeo com a Easy Cap e ela tá tinindo cara, tá tinindo essa porra Até que enfim velho, desculpe pelo palavrão, mas até que enfim cara, pegou essa Easy Cap Nossa, tava dando muito trabalho pra pegar, tava uma coisa horrível cara E agora voltou a pegar essa birosca Bom galera, é... Está com áudio, tá? Tá, isso que é o especial do vídeo, antigamente não tinha áudio né, não conseguia fazer sair o áudio dessa... Placa de captura E agora tem áudio Então agora sim eu vou poder trazer gameplays completo aí de Xbox, tá? Antes eu não podia trazer, porque não dava cara, não tinha áudio aí, ficava horrível o som sem áudio Tinha que colocar uma música de fundo e tal, ficava bem ruim Mas vamos lá então agora para o jogo, beleza? Vou fazer aqui umas loucuras e seja o que seja o que quiser Bom, esse jogo aqui é bem doido ó, como você está podendo ver aí, o cara está em super poderes Aqui tem um... tem uns alienígenas na cidade ó, os alienígenas invadiu a nossa cidade A gente tem super poder, os... cara, tem alien aqui que é policial Nossa, está uma putaria esse jogo, cara, é muito doido Se você for querer ver, jogar esse jogo aqui para ver realidade e tal, essas coisas, cara Abandona, tá? Esse jogo aqui é pura comédia, é um jogo assim de humor, velho É... 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 é hilário esse jogo Então vamos aqui fazer umas guerrinhas com a polícia que é bem da hora Vou mostrar umas habilidades aqui também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E aí, por que não está dando? Queria pegar uns caras aqui Ah, é com esse ó, fica vendo aqui Esses especial que é muito massa, velho, olha Olha lá, já estão atirando em mim Uh, nossa, que que foi isso, velho? A polícia atropelou eu e o cara, beleza Surpreise, m**** Oh, man Ah, adiós meu Ah, pfff Uhul Nossa Fatality Muito da hora, muito da hora Pega, 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 pega Corre não Ah, voou, morreu, já era Uhul Que eu sou quase o Hulk, cara Só que eu morro Essa é a única diferença, né Que eu posso tomar um tiro e morro Erro, erro Brá, m**** Soco do cara, tio O cara é o Hulk mesmo Olha lá, velho Não tem nada Não Esses caras estão enchendo o saco O policial voa que nem bosta, cara Engraçado isso Deixa eu pegar aqui um refém Pegar ele Ah, eu quero o cara de refém, velho Pega a moto, pega a moto Vambora, maluco Vai, vambora Sai, gorda Ihul Sai, sai, sai Licença 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 Aqui nada parece a moto É a moto do futuro Ninguém para ela Ela bate em poste Bate em carro Mas não cai Olha lá, ó O baguio aqui é louco, cara Aqui não tem esse baguio também de amassar muito o carro Nada, velho Aqui o baguio é Loucura só É adrenalina, ó Ah, porra, velho Só vê neguinho voando, cara É muito engraçado esse jogo, velho Nossa Eu joguei o outro Eu já joguei quase todos os St. Rons, eu acho Já joguei o 3 O The Third Que é o 3, eu acho Sei lá Nossa Vou ir que nem bosta da moto agora Legal Ó, deixa eu pegar aqui a arma dos alienígenas Licença, licença Não, a gente tem polícia Aqui não tem mira automática, cara Essa aqui é a arma dos alienígenas WTF Os carinha virou alienígena agora Beleza Então a gente tá morto, praticamente Desert Desert Como sempre, boa Ah, tem um neguinho aqui ainda Nossa, atropelaram a tia ali, cara Olha lá, velho Até os pedestres aqui é louco Todo mundo é louco nesse jogo Eu já comprei algumas skills aqui Que possibilitam eu pegar Quando eu mato os inimigos Pegar a life deles, né Isso é bom pra trocar tiro Olha lá, velho Atropelaram eu, mano Ah, a polícia Esse agora é meu refém Surprise, motherfucker Vamos lá, parceiro Agora eu vou matar ele Beleza Vou pegar esse carro aqui, ó Olha o carro da alienígena Olha o carro da polícia alienígena Tem um certo nível aqui, né De procurado Que vem e começa a vir os alienígenas Para de vir os policial civil Começa a vir alienígena, né O bug é low Quando eu acho que vem 4 estrelas Tipo assim, né 5 estrelas Começa a vir os alien Olha lá, ó Vamos ver se essa porra voa É, ele voa um pouco parece, não É, não tem roda Não tem nada E capota também Da hora isso Já era Perdemos o carro do cara Deixa eu correr para o além Caralho Estou com raiva Sai, viado Morre, diado Ai Errei o tiro Nossa, eu estou com raiva Desses alienígenas, cara Já estou enchendo o saco Vamos ver essa arma alienígena aqui É, aqui sim, rapaz Isso aqui é tipo uma mini-use Um alienígena Tem que dar headshot Esses vagabundos aqui Porque aí mata mais rápido, né Beleza É mais rápido Ai, cacete Nossa, agora eu estou morto, velho Já está vindo um policial De moto ali voando Vocês viram? Cara, é difícil mirar aqui, velho É, não é mira automática Tipo GTA Olha a moda dos caras Voa Não anda, cara Deixa eu ver Ah, levanta Beleza Eu não li ali os comandos do lado Aê, rapaz Aí sim Ah, gostei dessa motoca Chavosa Zica, zica Ai, ai Nossa Agora sim eu vou fugir dos PM alienígenas Ó, acho que não tem como chegar na nave deles Se você tem também eu vou morrer Vou tentar lá explodir esses caras É, não vai ter como eu acho Ficar no infinito, né Por mais que você tente chegar lá Ó Ó, se der parece que volta quando você atira ali Não sei Não chega, ó Vocês estão vendo? Estou tentando chegar lá, mas não vai Ó, ó Olé Não chega, cara Qual que é baixo? Será que? Olha lá, estou chegando Não, eita Chega assim Eita, o que aconteceu? Jogou eu pro lado, velho Quando eu vou nessas barreiras aí Você vê uma proteção Surprise Motherfucker Ha, 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 ha O que aconteceu? Apertei um Y ali Não sei Ah, era pra sair da água Beleza Ah, bom galera Então é isso aí Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo Comentava ali se possível Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay comentado aí no meu canal Agora sim vai ter jogos de Xbox Nessa birosca Porque agora eu consegui gravar Surprise, motherfucker Oh, man Deixa eu pegar esses alienígenas Eita Quem me pegou? Foi alienígena ou eu? Acho que foi eu Loucura Deixa eu sair na porrada Com esses vagabundos Não tenho medo não Tchau Morre, diabo Então é isso, galera Falou Nessa Tchau Abraço Fui É... Isso aí Tchau 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 Tchau